E o louco rei Ludwig trazia seus convidados para o castelo Lindehoff, onde eles eram vítimas de dezenas de armadilhas mortais. Puxa! Por isso o nome dele não era Ludwig, o simpático, ou o rei da Bavária, o bom vizinho. Parados aí atrás. Ah, que isso? Quais são as chances dessas armadilhas... O tesouro perdido de Ludwig? Tenho certeza de que o tesouro está cheio de armadilhas. Por isso não toquem em nada. Corram, corram! Maldia! Maldia, 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 maldia! Nossa, snowboarding é muito melhor com a neve. Siga com ele. Siga com ele. Siga com ele. Abertura As Aventuras de Jack Chan Episódio de hoje A Mão Negra O que foi, tio? Venha cá, dê um abraço no seu tio Você não fez café esta manhã Café é a única coisa que mantém o velho coração do seu tio funcionando Você quer ser o tio morto, não? Então faça café Tá legal Mais uma coisa Você recebeu uma ligação da universidade Eles querem que você traduza pergaminhos Tá legal Mais uma coisa Eu não consigo ler estas inscrições São uma escrita antiga E eu preciso consultar os meus diários Tá legal Mais uma coisa Esta é Jade, sua sobrinha Vai morar com você por um ano, tá? Tá legal Eu tenho uma sobrinha? É a filha da sua prima Shin de Hong Kong Jade não estava se comportando bem lá Ia mal na escola A sua prima acha que ela ficará melhor na América com você Mas ninguém me perguntou nada Ninguém quis incomodar você Agora, eu quero que vocês conversem um pouco enquanto eu trabalho Mas tio, eu não sei nada sobre crianças Eu sou o Jack Eu sou o Jack Patrão, uma pessoa muito rica Quer comprar este escudo Eu sinto muito Infelizmente, eu já doei o escudo para a universidade Verdade Seria muito saudável para a sua família Se retirasse a doação, Sr. Chen Até esta mesma hora Compraram alguma coisa? Não Você é um péssimo vendedor Cuide da garota E esconda o escudo E onde é que eu vou esconder o escudo tão grande? Onde eu coloquei? Onde eu coloquei? Essa mancha sai fácil, fácil Nã-nã-nã-nã É um péssimo vendedor É um péssimo vendedor Acabou a brincadeira Corram, corram, corram Corre Vai Pega ele Pega ele O que ele fez? Uau Vamos cair fora daqui Jade? Está acordando O que? Augustus Black O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui a trabalho, meu caro amigo É, não pensei que eles fossem cantores da sua banda Por onde tem andado? A última vez que eu te vi foi há seis anos Boom! Estava em São Francisco salvando a minha vida Aqueles bandidos me apagaram mesmo Na verdade, fui eu quem fez isso Por que você fez isso? Jack Eu pensei que nós fôssemos amigos Nós somos, Jack Lamento, mas este local deve permanecer secreto Ah, é? Com certeza Eu estou vendo que este lixo é muito especial Jack Talvez eu te veja daqui uns seis anos Dá licença, eu vou chamar um táxi Ah, Jack Eu tentei te avisar Como é que você chegou aqui embaixo? Pela escada Siga-me Jack Bem-vindo à Sessão 13 Eu pensei que trabalhasse para a Interpol Você não podia saber Mas eu dirigi esta agência secretamente Você é espião? Eles são espiões? Trabalhamos para o governo, Jack Força de Elite Especial Por que está me mostrando tudo isso? Nós sabemos que você adquiriu recentemente um artefato na Bavária Como é que todo mundo está sabendo disso, hein? Jack Ah, você é a segunda pessoa que me pergunta sobre esse escudo hoje Eu já temia isso Pode me explicar? A Sessão 13 foi criada para investigar grandes operações criminosas no mundo Crimes que muitas vezes parecem estar ligados a um sindicato chamado A Mão Negra A Mão Negra tem ligações com todas as atividades criminosas existentes Seu líder é este homem Valmont Estão me dizendo que um homem derrotou vocês? É, é Sim, mas... Três dos meus homens com armas de última geração foram derrotados por um marqueolo Dissemos que ele segurava limpadores de para-brisa Toru Minha nossa Nossa Uau Toru Não consigo mais Já chega Toru Quero que me traga o escudo Embora seu Toru seja forte, Valmont Talvez ele precise de ajuda Do bando das sombras Como desejar Shanto Descobrimos recentemente que A Mão Negra desenvolveu um súbito interesse em colecionar certas peças antigas Por quê? Não sabemos Mas diante dessa nova situação, a Sessão 13 precisa de um arqueólogo experiente como você Ora, o que é isso? Eu sou apenas um amador Um amador inteligente e talentoso que eu conheço e confio Mas e o meu trabalho na universidade? Não seria período integral, Jack Apenas pesquisa nos ajudará a ficar um passo à frente de Valmont Eu vou pensar no assunto Quem é essa garota? Eu não conheço Pra trás Jack, se segura Vamos fugir logo daqui Peraí, você fala minha língua, hein? Desculpe Cuidado Cuidado Desculpe Jack, quantos dedos você está vendo? Olha só, peixinhos Me solta Como você entrou aqui, mocinha? Feliscada Onde conseguiu essa lambreta? Você podia ter se machucado Eu peguei da garagem deles Eu sabia que iríamos precisar dela pra dar o fora Então, vamos fugir? Jade, esses caras aqui são meus amigos Seus amigos deixaram você desmaiado e te levaram pra uma base subterrânea outra secreta? É... É... A América é tão legal Pode explicar como a nossa base foi invadida por uma criança? Eu não sou criança, sou sobrinha do Jack Não sabia que tinha uma sobrinha, Jack Bem-vindo ao clube Jade Vamos, admita, eu não fui corajosa Foi Mas você também precisa de coragem Pra saber quando os desafios são grandes demais Porque coragem sem sabedoria é bobagem Você entendeu? Hum... Eu acho que não sei se entendi direito Alô? Jack Ah, tio? Onde você está? Ah... Eu não posso dizer Oh, mais uma coisa Você viu a Jade? É, vi Ela tá comigo Viu? Eu sabia que vocês dois se dariam muito bem Mais uma coisa Andei pesquisando o escudo Jack Eu descobri o que as inscrições significam Elas são feitiçarias O que? Feitiçarias? Isso mesmo E muito poderosas Mas o escudo não é importante Ah, é claro que o escudo é importante, tio Todas as pessoas que eu encontrei hoje queriam o escudo Não Ele não é importante O escudo Oi, tio 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 Seu tio está bem por enquanto, Sr. Chan Mas a cada hora que eu ficar, seu escudo Tá, tá, eu já entendi Eu irei levá-lo Não contarei a ninguém Um favor De amigo Cuide da minha sobrinha Jack, onde você vai? Por favor, não faça perguntas Muito bem, mocinha Ah, onde o tio esconderia aquele escudo? Ai Como é que você... A escada Bom Pegue a escada e vá para o seu quarto Ah, deixa eu ajudar O tio é meu tio também Eu acho Tá bom Me ajude a achar o escudo É isso? É Eu acho que estou conseguindo a sabedoria que você me falou Obrigado Agora vá para o seu quarto O tio está lá em cima Você fala a minha língua? Você sabe que eu falo Então, que parte do vá para o seu quarto você não entendeu? Fique aqui Ou ponho você no primeiro voo de volta para Hong Kong Palavra de escoteiro Como se eu fosse escoteiro O escudo Por que o seu chefe quer o escudo? Isso não é da sua conta Tá legal Você quer o escudo? Pegue Idiota Diga Sayonara Para o seu tio Aposto que eu corro mais rápido que você Venho pegar Venho pegar Você quer o escudo? Ah! Depressa, tio! Jacky! Eu pego! O escudo! Ai! Oh! 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 É verdade! É para realizarmos uma pesquisa! Jacky nunca quis que a sua família fosse envolvida nisso! A culpa não é sua! A mão negra estava atrás do escudo! Oi! Eu já te disse! O escudo não é importante! O talismã no centro do escudo é que é! É onde está a mágica! Ah! Não se preocupe! Vamos dar uma olhada com calma nisso quando recuperarmos o talismã com a mão negra! Não precisa! Admita! Estou ficando sábia! Estou ficando sábia! Estou ficando sábia! Estou ficando sábia! A mão negra também está atrás deles! Você está nessa, Jacky? É claro! Jacky, o que te inspirou a fazer essa série? Quando eu era criança, eu gostava muito de desenho animado! Eu queria ser muito personagem de desenho animado! No desenho, podemos fazer coisas que não fazemos na vida real! Depois de muitos, muitos anos, as crianças ainda lembram de mim! Hoje, o meu sonho virou realidade, sabe? Eu adoro desenho animado!